Hoje nós iremos falar de um dos perfumes mais perfeitos, assim, de maior qualidade de ingredientes e também um dos perfumes mais desafiadores que eu já senti da perfumaria nacional. Aliás, galera, a Ami, que é essa marca que nós iremos falar hoje, tá de parabéns nessa coleção 2. São perfumes aqui que, olha, tem qualidade de perfumaria de nicho internacional. As fragrâncias estão espetaculares e aqui a gente tem uma criação altamente sofisticada com toques, assim, de íris, ruibarbo, uma construção olfativa que me tirou do eixo, me apresentou algo que eu nunca tinha sentido antes. Pra saber tudo sobre essa fragrância, a Ami 2.13 fica até o final deste vídeo. Vale a pena. Sério, aqui você vai ter uma aula de perfumaria através deste perfume. Não através de mim, através deste cheiro aqui, tá bom? Se você tá curioso pra conhecer mais sobre ele, fica até o final deste vídeo. Sem mais delongas, roda a vinheta e papai. Se você ama andar cheiroso e quer todos os dias conhecer novas dicas sobre perfumes importados e nacionais, comece curtindo esse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, se inscreva no meu canal e ative o sininho de notificações. Me segue no Facebook e no Instagram e participe do nosso grupo exclusivo do canal, o grupo do aplicativo Telegram. Beleza? Você pode comprar os perfumes da Ami direto no site deles que está aqui na descrição do vídeo. E tem o meu cupom aqui também na descrição que dá um desconto lá pra vocês que eu não me lembro o valor exato. Eu acho que é R$30, R$35, algo assim. Dá uma verificadinha aqui na descrição do vídeo que vale a pena. Caso você queira comprar o perfume, já compra com o cupom pra ter um desconto, tá bom? Vamos lá então, gente. Quero apresentar rapidinho pra vocês aqui, ó, sem muita novidade. Essa é a apresentação do perfume. Na lateral aqui as notas principais, íris, ruibarbo, sândalo. Só que tem muito mais coisa que a gente vai falar desse perfume aqui. Tampinha de madeira, né, maravilhosa. Cara, os perfumes da Ami são, assim, num capricho absurdo. E a caixinha dele é muito grande, vou mostrar na câmera 1 aqui. E, como vocês já conhecem, o perfume vem aqui dentro no bercinho. Na parte de trás aqui, informações sobre a fragrância. Perfumaria de nicho com um toque bem artesanal. Eu quero, neste momento aqui, mostrar pra vocês o site da Ami. Eu quero que a gente leia junto aqui as notas desse perfume. Então vocês já estão vendo aqui o site. Esse aqui é o Ami 2.13. Com o meu cupom, você vai conseguir também desconto em 6x sem juros, beleza? Participando do Clube Ami, né, quem já comprou algum Ami de 100ml, ou já comprou a experiência e chegou até o Ami 100ml, tem mais desconto também. Aí você confere depois os descontos certinho, tá? Aqui tem algumas notas principais que vocês estão vendo, né? Íris, Rui Barbo. Aliás, a Black Iris, né, a Íris Negra. Mas eu quero ler aqui embaixo, porque tem uma frase do Samuel Moraes, que é esse cara... Aliás, gente, o Samuel Moraes é um perfumista, assim, exímio, de muito talento. Ele que conseguiu criar o perfume, que é o Ami número 8, da primeira coleção da Ami, que levou a empresa a disputar com perfumaria internacional. A Ami já concorreu ao prêmio Art & Affection Awards e chegou até a finalista concorrendo, gente, com Zerjoff, com várias marcas, assim, super conhecidas de perfumaria internacional. Principalmente Zerjoff, que é uma das minhas marcas preferidas. Perfumes de 2, 2.500, 3.000 reais. E a Ami estava lá, firme, concorrendo em categoria de nicho, galera, representando o Brasil, tá? Temos aqui uma frase do nosso querido amigo aqui, Samuel Moraes, que explica muito bem essa fragrância. Então eu vou ler essa frase, porque ela vai ser um resumo muito legal pra gente, tá? De forma inédita, a floralidade cremosa da Íris Negra. Então você vai sentir, desde o primeiro momento aqui, neste perfume, essa nota de íris, tá? Vem comigo então, ó. Uau! Uau! Galera, essa nota de íris é simplesmente espetacular. Sem brincadeira, tá? Maravilhosa, maravilhosa. Aquele cheirinho bem vegetal, cheiro bem terroso, com aspectos atalcados aqui também, que serão reforçados por algumas outras flores que nós temos aqui, que eu vou explicar pra vocês já já. Bom, então no topo a gente vai sentir essa paulada de íris. Ela vem junto com algumas notas cítricas bem presentes aqui também. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. É que eu quero ler essa frase primeiro aqui, e não tinha como não falar dessa íris, né? Que inclusive é maravilhosa. Então, íris negra no topo, criando uma primeira impressão extremamente nobre. Sim, esse perfume é nobre. Tem cheiro de rico, cheiro de riqueza. Uma fragrância super sofisticada, ok? Um toque amargo de Rui Barbo. Olha, a gente precisa falar sobre esse Rui Barbo. É diferente, galera, sentir um amargor em um perfume. E essa fragrância traz esse aspecto gourmand, porque não deixa de ser um elemento, assim, culinário, algo que remeta pra gente a gastronomia, né? E olha, é um aspecto tão diferenciado. Esse toque chique, elegante, nobre da íris, né? Como o Samuel muito bem falou aqui. Com esse amargor, cria algo super diferente. Quando você sentir, vai ser um estralo que você sai da caixa. É super diferenciado, beleza? Então aqui, ó. Cria um frisante inesperado. A gente sente um pouco disso mesmo. Dessa sensação meio borbulhante aqui. Uma coisa diferente, maravilhoso, tá? A luxuosa flor de tuberosa, muito presente também. Tuberosa a gente tem, por exemplo, no One Million Parfum, muito aparente. E em vários perfumes femininos, tá? Mas atualmente ela tem sido utilizada também na perfumaria masculina. Então, um fundo cremoso de Sandal e Benjoin. Quero falar sobre esse Benjoin, que traz um aspecto incensado maravilhoso pra esse perfume também. Você vai sentir, na primeira borrifada, um incenso, um esfumaçado bem forte. Vem nesse Benjoin, que envelopa a pele. Cara, essa descrição aqui tá muito legal. Então aqui tem mais uma frasezinha, né? Quis inovar a trazer a iris negra pra nota de saída. Desafiador e inusitado. Completamente desafiador, tá? Não parei por aí. Adicionei um toque de Rui Barbo. Verdura com talo amargo, que é tendência na perfumaria de nicho internacional. O resultado é um perfume sofisticado e nobre, que não tem como passar despercebido. Essa frase de Samuel Moraes descreve muito, muito, muito bem o perfume. Tanto que é a frase do próprio perfumista. Do cara que criou a fragrância. Então, gente, é isso, tá? Inovação, perfumaria de nicho e desafio. Esse é um perfume que eu recomendo que você compre ele através da experiência Ami. Eu vou até mostrar pra vocês rapidinho aqui a experiência na tela. Vocês estão vendo a tela aqui ainda, né? Então, peraí que tá um pouco lento aqui o negócio, né? Aí, carregou aqui. Então aqui, eu recomendo que vocês comprem essa experiência. Que vem com todos os perfumes. Vocês estão vendo aqui na tela? Então, ó, gente. Seis fragrâncias pra vocês conhecerem. No final, você recebe um frasco de 100ml. Então, de qualquer forma, você vai ganhar o frasco de 100ml. Está na promoção que eu acabei de ver agora de 435 por 369. Não sabia disso. Então, com o cupom vai ser mais barato ainda em 6x sem juros. Tá bom, pessoal? Então, na experiência Ami, vocês estão vendo na tela aqui. Vale realmente muito a pena porque você vai sentir todos os perfumes da coleção 2. E no final, você escolhe o seu preferido. Essa experiência vem com um tour guiado, com histórias dos perfumistas, explicando a fragrância. Vale realmente muito a pena, tá bom? Já expliquei aqui um resumo da fragrância. Mas eu quero falar sobre algumas sensações que eu tive agora. Agora eu quero falar pra vocês a minha sensação. Já falei do perfumista, da inspiração e de um resumo do cheiro. Que basicamente vai ficar assim, praticamente, vamos dizer, quase que em todo mundo. Agora, cada pele é uma sentença. Na minha pele teve algumas coisas que me chamaram a atenção, que se destacaram, tá? Quero começar falando desse rum. Galera do céu. Esse perfume tem uma nota de rum, assim, muito especial. E ela se destacou na minha pele, trazendo um cheiro maravilhoso. Uma pegada assim, noturna, quente, sensual. Vou falar de ocasiões também, mas ele é um perfume noturno. Misterioso, sexy. E tem uma mudança na pele, uma evolução olfativa excepcional, tá? Eu vou até borrifar de novo aqui, pra gente pegar essa saída juntos aqui. Porque aqui já tá... Eu tinha borrifado ele há algumas horas, então ele já tá bem seco aqui na minha pele e evoluído, né? Mas na saída aqui, ó... Uau! Uau! A saída dele é absurda. Ela vem com essa íris muito intrigante. Já o amargo do Rui Barbo na lata aqui. E cítricos. É isso que eu queria falar também. A gente tem aqui uma pegada... Como ele falou que dá um efeito frisante. Quase que um borbulhante. É estranho, mas ele tem isso. Mais ou menos me lembra um pouco daquela onda de Guerlain Colony. Que é aquele cítrico com amêndoa. Que dá uma sensação que parece um borbulhante, tá? Um pouco dessa onda a gente tem aqui. Então assim, é a íris com esses cítricos borbulhantes. E esse toque de rum maravilhoso que na minha pele aparece muito. Na evolução a gente tem aqui o Rui Barbo que já aparece na verdade desde a primeira borrifada. A gente tem a tuberosa. É isso que eu quero falar. Esse perfume ele muda bastante. Após uma hora, uma hora e meia, duas horas ele já apresenta uma mudança. Após quatro, cinco horas já apresenta outra mudança também. Após duas horas vai predominar essa íris. Dando aquele aspecto terroso de raiz. Um aspecto até meio vegetal. Que casa até que bem com o Rui Barbo. Mas com uma diferença desse jeito meio amargo. Que o Rui Barbo apresenta aqui. E após umas duas horas começa a chegar a plena de tuberosa. Que reforça esse aspecto floral branco. Um adocicado meio de flor aqui. Você vai conseguir sentir. Quase que um atalcado. Também que vem pra gente da íris. Maravilhoso. Excepcional. É um perfume que eu achei incrível. Em termos de qualidade e sofisticação. Pra mim, eu acho que é o melhor perfume da Ami. De toda a coleção inteira. Em termos de, vamos falar de nicho. Que é um perfume de nicho mesmo. Com qualidade de nicho gringo. Você vai encontrar aqui. Qualidade de nicho gringo. Excepcional mesmo, tá? Então gente, magnólio tuberosa. Trazendo um aspecto floral branco. Um aspecto aqui muito gostoso. Muito diferente. Muito chique. Muito elegante. A gente tem na base madeiras. Então eu quero falar do sândalo. Que é muito evidente. E essa é a evolução final. Após umas 5, 6 horas. O sândalo vai predominar muito. Trazendo aquele amadeirado. Meio cremoso. Com aspecto meio lactônico aqui. E esse benjoim. Pra mim aparece desde a primeira borrifada. Aliás, tudo aqui aparece. Mas ele vai distribuindo. Ao longo das horas. E em momentos. Vamos dizer. Nas duas primeiras horas. Alguma coisa aparece mais. 4, 5 horas. Outra coisa aparece mais. 7, 8 horas. Entendeu? Agora, esse incensado do benjoim. Pra mim aparece de cara. Depois ele estabiliza. Depois ele volta um pouco. Trazendo um aspecto adocicado. Até meio abaunilhado. Doce, quente, resinoso e esfumaçado. Tá bom? E patchouli. Então o sândalo patchouli e esse benjoim. Trazem um aspecto amadeirado, resinoso de base. Falando de notas é isso. É complexo. Não é um perfume pra amadores, tá? Não é um perfume pra quem tá começando na perfumaria. E tipo assim, não conhece nada. É um perfume para quem já é apaixonado. Não tô dizendo que se você não tem nenhum perfume. Você não pode ter esse perfume. Claro que pode. Você pode começar com muito, vamos dizer. Você pode começar na perfumaria com um perfume muito sofisticado. Você vai encontrar aqui um perfume bem mixado. Bem desafiador. De verdade eu recomendo que você sinta ele na experiência. Aproveita que a experiência tá top. Tá por R$3,69. De repente você acha uns dois, três que você gosta muito. Aí vai comprando os frascos depois. O que eu posso te garantir nesse perfume aqui é altíssima qualidade, criação maravilhosa de perfumista mesmo, estilo perfumaria de nicho, como uma expressão artística aqui. Não é um perfume assim comercialzinho, não é um cheiro que você vai achar em qualquer lugar. É um cheiro exótico, um cheiro que representa muito bem a perfumaria de nicho aqui. Então eu posso te prometer isso. Uma qualidade absurda mesmo. Qualidade de perfumaria gringa, qualidade de perfumaria de nicho. Isso é o que eu posso prometer. Isso é o que ele entrega. Vamos falar agora de ocasiões, né? Até desafiador falar desse perfume aqui. Eu considero um perfume de noite. Não acho que ele é assim um perfume tão... Ele não é nem fresco e também não é um perfume pra invernão, aliás. Ele vai muito bem pra frio, sim. Por causa dessa pegada mais pesada. Só que ele também não é um perfume tão pesadão só pro frio. Ele é meio, meio termo, tipo outono. Um perfume ideal pra temperaturas de outono. Porque ele é floral, só que ele tem também madeiras. Então assim, ele é muito... Ele tem esse rum, ele é equilibrado. Equilibrado. Você vai usar ele... Vamos definir temperatura falando... Eu diria pra vocês que de 26 graus a 14 graus. Mas se for pra escolher uma temperatura, eu escolheria o extremo. Eu escolheria o extremo frio, não o extremo calor, né? Não dá pra usar ele a partir de 27, 28. Eu acho que vai pesar. Mas dá pra usar ele abaixo de 14, 10 graus, entendeu? Mas o ideal seria entre 14 e 26. Uma temperatura friozinho, meio ameno. Tipo isso, de 20 graus, 18, 15. Tipo isso. Temperaturas amenas e já puxando pro frio. Então é um perfume meio de outono, algo nesse sentido. Ou dá pra você utilizar ele à noite. Super chique, formal. Aqui eu entendo um jantar romântico, chique, um restaurante chique. Luz de velas, luz baixa ou não, mas assim... Algo chique, elegante, clássico, classudo. É um perfume chique, de fato. Cheiro de rico, de poder. É nobre. O Samuel usou essa palavra nobre, eu gostei. É um perfume nobre. Isso é ponto, beleza? Dá pra você utilizar pra um casamento, pra eventos formais, pra uma reunião, pra algo mais business. Dá? Pra uma convenção de empresa? Dá. Mas também pra um jantar romântico, algo nesse sentido. Momentos românticos, sensuais, noturnos. Tá bom? Performance brutal. Nossa, na minha pele, sem fim. 15, 14 horas na pele. Não sai da pele. Brutal. Projeção de 3 horas e meia alta. É um perfume que... Nossa, que projeta demais. Que chama a atenção. É bomba. Sim. Então, 3 horas e meia de projeção alta. Uma bomba, gente. Um perfume aqui de qualidade que, olha, é qualidade de nicho gringo, como eu já repeti algumas vezes pra vocês. Não perde pra perfumes que eu tenho ali no fundo, ó. Amoage, Zerjoff, Nishane, Parfum, Screed. Realmente qualidade de perfumaria gringa. Espero que você tenha gostado dessa resenha, feita com muito carinho, com muito amor. É um perfume que merece os aplausos, que merece, assim, uma... Olha, elogios, tá? Realmente é uma fragrância que eu quero pedir que vocês conheçam ela. Seja na experiência Ami, ou se tiver coragem, compre o frasco, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um beijo no coração. E não esquece que você pode comprar no site da Ami, que está aqui na descrição do vídeo. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.